Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Atlético de Madrid e Real Madrid Jogo de volta na semifinal da UEFA Champions League temporada 2016-2017 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora, não é os próximos vídeos e muito mais É isso aí galera, lembrando que o jogo de lida foi 1, 2, 3 a 0 para o Real Madrid E agora equipe, o Real pode perder aí por dois gols de diferença Encarando o Atlético que precisa de um milagre, daqueles bem marcantes para conseguir a virada Se o Real Madrid fizer 1, o Atlético precisa fazer 5, 4 gols de diferença Pelo gol marcado fora de casa É isso aí, é clássico De Madrid Eles que decidiram a última UEFA Champions League Vamos aí para a escalação do Atlético de Madrid Vem com All Black no gol Juan Franja, Jimenez, Coutinho e Felipe Luiz Fernandes, Kogue, Gaitan, Carrasco, Griezmann e Gameiro É isso aí galera, tudo pronto, tudo certo por aqui Mas antes, vamos conferir aí a escalação do Real Madrid Que vem com Keylor Navas no gol Carvalho, Varane, Sergio Ramos e Marcelo Tony Kroos Casimir e Modric Cristiano Ronaldo, Lucas Vasquez e Karim Benzema Aí, ainda ele, Modric Vem o brasileiro Filipe Luiz É isso aí galera São 90 minutos que vai definir aí o finalista da UEFA Champions League E o Atlético já saiu jogando Eu peço a todos por favor Deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para que os vídeos da UEFA Champions League Continuem filmes fortes aqui no canal Aí o Juizão parando tudo por aqui Marcando impedimento Marcelo, história lá para frente Subiu o Benzema Belo toque de Jimenez Fernandes manda para Crisman Domina por aqui Crisman toca para Carrasco E parte para cima a equipe do Atlético Se quiser uma virada Precisa marcar um gol logo no começo Segurou Tentou limpar Bem, bem por aqui a marcação Pegada de Godin Olha o Atlético chegando Crisman dominou Limpou Tentou encarar a marcação É, o Madrid está bem ligado por aqui E sempre com ele Cristiano Ronaldo Rafael domina pela esquerda Parte para cima de Juanfran Belo drible Dá uma pedalada por aqui Estava ligado Juanfran para fazer o corte Bela bola para Crisman Ele dominou Limpou Tem toda a sequência Se segurou demais E é isso aí galera Final de primeiro tempo Atlético de Madrid 0 Real Madrid também 0 E o Real já saiu jogando É isso aí galera Bora para o segundo Tempo por aqui Real Madrid pode tomar até dois gols E garante aí mais uma final De UEFA Champions League E parte para cima com o Marcelo Olha o toque no meio Para o gol Madrid 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 a la Madrid 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 a la Madrid Para fazer o primeiro por aqui Aí o belo lance O passe Para a mão Aí colocou Marcelo falou assim Vou bem sem lá Faz meu querido Faz Belo toque Bela cabeçada Belo gol do Real Madrid Atlético de Madrid 0 Real Madrid 1 Marvajal E o passe na frente Lucas Vasquez Belo lançamento De um gol Pro gol E é do Real Para fazer o segundo Uma jogada bem rápida Lucas Vasquez Aí o passe Para o Benzema Aí não perdoa E é sem travante Para fazer o segundo dele O segundo do Real Madrid Por aqui Atlético de Madrid 0 Real Madrid 2 É Atlético Quem sabe na próxima Não é Atlético Quarta eliminação Seguida Para a equipe do Real E vem escapando aqui Cristiano Ronaldo Ele quer o dele Ele quer o dele Abriu espaço A batida Tira por aqui A marcação Sobrou Olha a fera Olha a fera Visão deu sequência Parou tudo Para aqui Marca falta É falta Para a equipe Do Real Madrid 5 jogadores Na barreira Cristiano Ronaldo Na cobrança 19 metros Do gol Vamos que vamos Fera Vamos que vamos Fera Caprichou Correu Bateu Para o gol Na trave É quase o terceiro Da equipe Do Real Vem trabalhando Modric Cristiano Pro gol E é do Real E é dele Cristiano Ronaldo Mais um belo Cruzamento Se ele mandou Na trave Ainda ficou Pronto de volta Dessa vez Ele não perdoa Para fazer o terceiro Do Real Madrid Para aqui Para fazer mais um Nessa UEFA Champions League Será que pinta A quinta bola de ouro Acho que sim Atlético de Madrid Zero Real Madrid Três Bem na roubada Sobrou Para Crisma Limpou bem A marcação Do primeiro Abriu na direita Para Juan Fran Olha o passe No meio Queiro Navas Real Marcelo Toca para Cristiano Olha o toque Para Casimiro O brasileiro Domina Tenta da sequência Mas acaba perdendo A bola Por aqui Presionou Sérgio Ramos Toque no meio E lá Vem ele Cristiano Ronaldo Tem espaço Ponta para cima Encarou Limpou Bateu Para o gol E final De partida Para aqui Atlético de Madrid Zero Real Madrid Três O Real Está na final Da UEFA Champions League Temporada 2016 2017 É isso aí galera E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais Não perca A grande final Da UEFA Champions League Aqui no canal Se inscreva Acompanhe Comente É isso aí Canal M18 Aqui O melhor time É o seu